No vídeo de hoje, eu decidi dar um grande passo aqui na Irmandade. Como vocês sabem, há muito tempo, eu estou procurando maneiras de ficar mais forte e seguro pra proteger a mim e o meu gato Mequetrefe. Não é à toa que eu fiquei full netherita no último vídeo. E hoje, eu decidi fazer a maior aliança de todos os tempos, no qual eu vou até ter que me mudar de casa. Então, se quer saber como isso foi, assiste o vídeo até o final que tá muito bom e se inscreve. Hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia que eu posso fazer uma das maiores, se não a maior aliança que eu já fiz aqui em todo o Minecraft Irmandade. É uma aliança que tem muitos lados bons e zero lados ruins. Basicamente, funciona assim. Eu tenho esse gato, o Mequetrefe, e eu amo muito ele. Eu quero levar ele pra um local mais seguro. E também, em contrapartida, eu quero construir coisas novas na Irmandade. Porque pra quem não tá ligado, olha só tudo que a gente vem fazendo pelo The End. A gente trabalhou muito no The End e eu amei fazer isso. E agora, eu quero trabalhar em alguma coisa nova. Afinal, é bem legal fazer projetos no Minecraft. E pra nossa sorte, aparentemente, rolou uma grande oportunidade de fazer uma parceria com o nosso amigo Apu. Então, hoje a gente vai falar com ele sobre essas coisas. Porém, uma coisa importantíssima é avisar que a gente tá no Mesla Jota. E esse vídeo faz parte do Mesla Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então, se inscreve e ativa o sininho, hein? E também que eu quero fazer uma fonte de sapo. É, eu sei. É um comentário meio estranho. Eu quero fazer uma fonte de sapo. E eu vou fazer uma. Aqui, na real, é o seguinte. Eita, cadê as abelhas? Bom, eu tenho algumas abelhinhas aqui no Minecraft Irmandade. E olha, eu já tô até girando mel. O meu plano é fazer cada vez ter mais abelhas. Opa, boa tarde. Fazer cada vez ter mais abelhas pra gente encher aqui e fazer um cenário bonito. Porém, atualmente, a nossa fonte de água sai daqui, que é do nada. E eu tava pensando em como melhorar isso. Então, eu quero fazer uma fonte bem aqui, ó. Centralizada com a minha casa, ó. Com formato de sapo. Uma bem da hora. Aí, a água vai pra lá. Eu senti que mesmo explicando o motivo, continua estranho. De qualquer forma, todos os recursos que a gente precisa são fáceis. Exceto um, que é aquela pedra que tem no bioma de basalto do Minecraft. Então, vamos pro Nether. Deixa eu só me equipar aqui, ó. A parte boa é que agora eu tô super bem equipado, graças ao último episódio, mano. Então, tá bem maneiro, né? Bom, vamos lá pro Nether. Então, o Nether é um local meio engraçado, né? Por causa que, digamos que a gente abriu uma loja aqui e o Phantom explodiu nossa loja. Eu fiquei de fazer uma loja nova, mas depois eu vou fazer. O que eu soube é que ele começou a reformar essa área, ó. Ele fez uma praça. Olha só, tem banquinho, tem umas coisinhas bonitas pra ver, tem iluminação. Então, eu achei bem legal, tanto que eu vou até reformar minha loja pra dar pra ver melhor da praça. Ali, ó, é o nosso novo terreno. E olha só, mano, isso daqui é uma fonte dos desejos. Tá falando pra jogar um diamante, mas eu vou jogar dois, sabe por quê, mano? Eu queria muito que esse vídeo aqui, ó, chegasse a 30 mil gosteis, mano. Por favor, façam esse desejo de se tornar realidade aqui no Bislajota. Bom, agora a gente pode voar em paz, ó. Bem aqui do ladinho já tem o bioma de basalto. A gente só precisa pegar essas pedras aqui, exatamente, quase que deu ruim. Deu bom, deu bom, calma, 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 opa, tamo vivo. Eu preciso de mais ou menos um pack dela, que vai ser até que fácil, na real. Como a gente tem picareta muito boa aqui no Minecraft Irmandade, algumas tarefas que parecem difíceis ficam fáceis. Olha, tá pronto. Bom, não, né, faz um pouquinho. Ah, aliás, aqui na descrição tem a playlist completa de Irmandade pra vocês verem, e no canal tá saindo uma série de Raft, mano, é muito doido, assistam. Enfim, olha, eu acho que já tem o suficiente, mas só pra garantir, vamos pegar um pack. Ah, não, 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 não. Mano do céu, quase que deu muito ruim. Ou deu muito ruim, eu não sei dizer. Mano, eu fiz descuidado, vocês viram, eu podia ter parado de pegar as pedras, continuei, ó. Tô colhendo o que eu plantei. Pronto, peguei tudo. A parte boa é que a maioria era recurso fácil. Olha, mais abelha. Na real, vai faltar só uma coisinha. Escadas. Pronto, agora sim a gente tem tudo. Tá, agora a gente vem aqui bem no centrinho da nossa porta. Mano, vai ser da hora, eu nunca tive um sapo de decoração. E vamos cavar aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco por. Pronto, cinco por cinco. Facinho assim. Digamos que algumas árvores vão ter que ir embora também, né, pra não tampar o sapo. Mais coisa boba, sabe? Só mais essa aqui. Pronto. E agora a gente espalha umas escadinhas de ponta cabeça. Coisa fácil. Agora é a parte que tem que fazer o sapo. Então agora não é mais tão fácil, não. Peraí que eu vou fazer aqui, daí eu mostro pra vocês. Bom, e essa foi a construção da nossa fonte sapo. Não mal posso esperar pra interligar com tudo. Ficou a coisa mais fofinha do mundo. E quem quiser fazer ela também, eu vi no canal. Beach Gardener. Só pesquisar lá que é facinho de achar. De qualquer forma, ficou muito legal. E eu amei o resultado, honestamente. Deixa eu só aproveitar aqui, ó. Pegar essas duas graminhas aqui, ó. Já vai ser bem útil e vou colocá-las aqui assim, ó. Só pra não ficar aparecendo essa parte, senão não fica legal. Outra coisa que eu queria fazer era testar, colocar algumas florzinhas. Essa aqui ó, também. Assim, se vai ficar legal, eu não sei. Mas a ideia é que fica, né? Nós vai ter que ver lá de casa, daí a vista. Ah, ó, valorizou sim o sapo. Ficou maneiro. Não, vocês vão ver. Eu vou deixar esse jardim aqui incrível. Bom, mas como nem tudo são flores. Digamos que enquanto eu arrumava tudo, eu vi um night lá na nossa farm de ferro. E eu acho que ele tava tentando roubar. Vamos falar com ele. Tá, eu tô escutando bastante barulho vindo... Ô, amigão, ô, amigão, ô, amigão. Oi, 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 RG. Oi, boa tarde. Boa tarde. É bonita a minha farm, né? É muito bonita, cara. Sim, né. Inclusive, preciso usar. Muito bom, mano. Tem a lojinha no Nether vendendo os itens dela, sabia? Pera, é verdade? Ah, mas precisa roubar, sabe? Eu não ia roubar. Eu até esse exato momento, eu tava achando e tinha esquecido completamente que é uma farm de ferro. Não é o que eu preciso. Aí sim, hein? Ah, lógico, né? Se é o sumidão, né? Mas e aí, mana? Você tá morando aonde? Pra que lado você tá? Então, isso é uma informação meio... Que eu não posso contar. Mas seguinte, RG, eu tô meio que ferradinho aqui numa situação. Eu preciso te perguntar. Será que você tem pólvora pra me vender? Eu quero todas as pólvoras que eu tiver. Ah, quantas pólvora você precisa? Eu consigo te vender. Tudo, tudo que você tiver. Muita, tipo, botar um inventário inteiro de pólvora. Meu Deus, pera, eu não sei se tem tudo isso aqui, não. Pera, quanto você vai pagar? Ah, você que faz o preço, você que é o dono da loja. Que tá assim, ó. Três hotbar de inventário. Vinte e sete packs. Vinte e sete packs, trinta e dois diamantes. Trinta e... Ai, meu Deus do céu. Tá, RG, como eu tô sumido e também não tenho muito uso pra esses aqui, eu te pago nesse exato momento, trinta e dois diamantes. Mas eu quero tudo, hein? Por favor. Pera aí, que eu acho que não tem tudo isso que não vou ter que formar um pouquinho. Mas você sabe que aquele globo ali é minha casa, né? Sim. Agora tá ficando de noite. Quando ficar de dia, já vai ter formado tudo. Aí você vai na frente daquele globo e vai ter um baú com tudo que você precisa. Tá bom? Deixe só pega e leva o baú junto, fechou? Beleza, vou tá esperando. Obrigado, LG. Tamo junto, cara. É nóis, falou, falou. Bom, de alguma forma, já que a gente vai ter que fazer uma aliança hoje pra se mudar, a gente vai precisar de algumas coisas. E uma delas é simplesmente organização. Eu preciso esvaziar todas essas caixas shulkers que estão cheias de coisas inúteis e começar a me organizar pra levar apenas o que é importante. Grande parte das coisas legais que eu preciso, eu já tenho aqui no meu baú do fim. Que é no caso meus diamantes, uma mesa de encantamentos e uma bigorna. E a armadura que eu peguei do house. O resto, basicamente, serão coisas como blocos, comida, itens básicos de sobrevivência. E principalmente shulker box. O problema é que todas que eu tenho estão lá no D&D, todas mal organizadas. Então, vamos pro D&D, vamos arrumar tudo que a gente tem por lá. Até porque já era pra gente ter feito isso há muito tempo. E depois disso, a gente vai poder começar a nossa mudança. Que basicamente, o primeiro passo vai ser chamar o apu. Mano do céu, quando a gente entra aqui no D&D, olha essa vista, mano. É muito doido, é surreal o que tá rolando aqui. Mano, olha quanta caixa shulker. Bom, elas não são minhas, então eu não vou mexer. As minhas coisas estão por aqui espalhadas. Como, por exemplo, essas duas aqui. Bom, temos duas caixas shulkers. Temos essa com ametista, essa com calcita. O problema é que eu não tirei os blocos da caixa shulker, então elas ainda estão aqui. Mas a gente pode esvaziar ela lá em casa. Tá, e com isso temos uma, duas, três, cinco caixas shulkers. Que é uma estralinha que nós não vamos usar agora, tem seis. Essa daqui com pedra do fim, eu acho que não é minha não, então eu não vou mexer. Mas olha, seis caixas shulkers já é um baita de um adianto pra toda a nossa jornada. Então vamos pra casa agora. Agora, querendo ou não, o próximo passo é o seguinte. Meketrefe, a gente vai se mudar. Deixa eu esvaziar aqui essas duas shulker boxes que ficou de esvaziar, né? Mano, achei até foguete nelas. Que bom, mano. Tá, seis shulker boxes, tudo limpinho. Agora vamos chamar o Apu. Bom, eu chamei o menino Apu, então a qualquer momento ele deve aparecer. Ó, opa, ele me chamou aqui. Vamos ver o que ele quer. Fala assim, ó, tá onde? Então eu falei, tô na maior casa do mundo. Que é esse aqui, esse aqui é o mundo do caso. Peraí, por que ele tá me mandando mensagem? Aqui. Ele ali, ó. E aí, senhor, posso saber o que o senhor gostaria de conversar comigo? Então, menino Apu, eu te chamei de tão longe pra perguntar. O que você achou da minha fonte de sapo, bonita? Oxe, agora que eu vi que é um sapo. Mó doido, né? Cara, assim, tá legal, gostei, mano, mas nada a ver, né? Não sei também. Ô, Apu, olha como eu ando rápido, ó. Oxe, você tem aquele encantamento novo. Sim, mó doido, né? Ó, mas Apu, vamos logo aos assuntos importantes. Você lembra que ontem eu te chamei pra conversar, né? Pra você avaliar o meu nível de força, né? Já que eu fiz novos itens. E você falou que a minha casa era a paia, né? Lembro, aham. Então, você falou que você ia me ajudar com isso. E depois tu só saiu do servidor. Me ajuda com isso. Então, LG, chegou a hora. Tá, peraí, eu vou pegar minha roupa com bigode. Não é essa hora? Fala aí. É o seguinte, ó. Há um tempo atrás, eu comecei a trabalhar num novo projeto. Na verdade, esse projeto, ele é bem especial. E ele tem a ver com esse... Esse trambolho gigante que surgiu no céu. Você reparou, né? Cara, quase não reparei, mano. Tinha um multiprocessador aqui, ó. 110 volts gigantesco voador, mano. Então, o que acontece? Pra mim continuar o projeto do Jardim Suspensos, eu preciso de uma árvore mágica. Ela é especial. E ela só nasce em um lugar específico. Tá, que papinho é esse, Apu? Vem comigo, você já vai entender. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, ó, ó. Você vai ter que me seguir e eu preciso da sua confiança, LG. Eu preciso saber se você realmente é confiável. Tá, não, mas, Apu, que eu sou confiável, você tá ligado, né? Mas, 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 me mostre. Me mostre o local que você tem aí. Eu vou saber que você é confiável. Apu, eu vou te dar o meu item mais importante. A primeira tocha que eu peguei na Irmandade. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Você tem que me convencer. Por que que eu acreditaria que você é um bom aliado? Apu. Mano, se eu te dropei a minha habilidade, que é o meu item mais valioso, significa que eu confio em você, correto? Mano, é a primeira vez que eu seguro uma habilidade que não é a minha, velho. Ah, é? Mas, devolve, fazendo o favor, tá? Não, 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 mentira, é a segunda. Mas deixa esse poder de história, mas deixa esse poder de história. Vem comigo. Mas, viu, ó, agora você viu que você pode confiar, né? Tá, não, não, beleza. Eu confio em você. Entra aí, fecha a porta. Boa tarde, Rock. Tá, e eu ia falar, dá boa tarde pro Rock e vem comigo. Por essa. Por que ele só não deu a... Enfim. Não, é, pra você dar uma boa tarde pro Rock. Ó, botãozinho, aperta e me siga. LG, tem uma galera aqui, mano. Ó, pô, você fez uma armadilha pra mim? Droga, você não caiu na minha armadilha. Mano, juro que não foi. Eita, ele caiu. É, então, a gente precisa cair também, vem. Vai, tu aí, eu já tô chegando, tá? Não, não, não desce não, eu desci no lugar errado, calma. Ah, agora já foi. Ah, aqui é a saída. É, é a saída, mas a gente desceu no buraco errado. Vem cá, volta, vamos de novo. Aí sim, é. Ó, é esse aqui, ó. Tem certeza dessa vez? LG, aqui embaixo da minha base, eu tenho um túnel de velocidade máxima. Você já viu um desses? Uh, eu já ouvi falar aí, pelo barulho usa golfinho, mas tem que ser tridente, não tem não? Não, na verdade, tem que ter bota com velocidade das almas três. Deixa eu ver se eu tenho uma sobrando nos meus baús. Ah, eu não tenho, cara. É, se você tiver, vai ajudar demais, mano. LG, eu não tenho nenhuma botinha aqui com velocidade das almas três, mas eu tenho com velocidade das almas um, vai ter que servir. Ah, já vai servir. Ó, por que o seu golfinho tá dropando andesito sem parar? Não é andesito, mas você entendeu, né? É que ele tá brincando, mano. Ó, pega aqui. Você deu uma pedra pra ele brincar, pô? Nossa, você é um pai de pet ruim, hein, apô? Não fala mal de mim, não. Você viu que o Rock tava segurando o topo da imortalidade. É, preso na casa dele. Peraí, tô. Vai, três, dois, um, vambora. Vum! Mano, você tem noção que a gente viaja aqui dois mil blocos em menos de trinta segundos, LG? É, fale por você no caso, né? Mano, eu devia ter usado a Elytra pra voar. Verdade. O mês que vem eu tô aí, tá bom? Vem que você consegue, mano. Vem que você consegue. Ah, pô, tô com três corações. Vou ter que, peraí, vou ter que me alimentar aqui. Mas tá tranquilo, velho. Se você não tivesse o túnel e a bola com velocidade das almas um, você ia levar seis minutos pra atravessar esse lugar. Ah, pô, eu tenho uma Elytra. Podia ter ido voando. Faz parte da iniciação, entendeu? Ah, e quem é Apophis? Então, LG, digamos que você está num lugar especial. Deixa eu sair daqui, pelo menos. Deixa, deixa. Vem, vem, vem. Isso é por não ter emprestado a sua, a sua, a sua, como é o nome? Trident, pelo menos. Tô nem pensando mais direito. Eita, porra, esse é o reino do deserto, LG. Uh, gostei. E aquela é a Apophis, ou melhor, a Apophis. Não sei, velho. É da mitologia egípcia, entendeu? Não tento entender. Cara, maneiro. Uh, o que que é aquilo? Então, aquilo ali é o protótipo da minha base. Ou do que pode ser uma farm, na realidade. Isso aqui é um templo que eu construí para colocar alguns projetos dentro. LG, eu precisei vir até aqui por causa daquilo lá, ó. Tá vendo aquela plantinha? Ah, tô vendo. O que que tem ela? Chega aqui comigo, vem cá. Viu como é ruim andar devagar? Tá sentindo a dor aí, ó? Para, essa aqui é a minha palmeira mágica. Inclusive, ela já tá crescendo mais. Eu vou botar um pouquinho de água, porque com o passar do tempo ela vai ficar diferente, digamos assim. E eu preciso irrigar ela todos os dias, sem esquecer, para que isso realmente funcione. Maneiro. Então, basicamente, quando eu estiver aqui e estiver sem água, coloco água? Exatamente. Só que, ó, LG, o que que acontece? Esse lugar aqui estava tudo destruído. Na verdade, ainda está destruído. Se tu for ver, está, mano, cheio de buraco, cheio de caverna. É, está meio deteriorada a situação. Nossa, olha esse lago aqui, todo defeituoso. Então, mano, aí eu resolvi o quê? Por que não resgataram o sentimento de irmandade 1? Por que jeito, LG? Tá, pera aí. Ah, pô, deixa eu ver se eu entendi. Então, você está me convidando para morar aqui com você? É, você precisa de um lugar para, né, passar um tempo aí, planejar suas coisas, proteger o mequetrefe. Por que não me ajudar aqui enquanto você fica exilado, protegido? Ah, pô, então vamos funcionar assim, então. Ó, já que você vai fornecer o local aqui para a gente morar, fazer os projetos e tudo mais, eu forneço a você a Aliança Gamer. Que nem eu, que eu e você são as pessoas mais fortes em questão de armadura e tudo mais no servidor. Então, que tal uma aliança total? Tu precisou de alguma coisa? Te ajudo. Eu precisei, você me ajuda. Contra tudo e todos. Eu acho que eu gostei da ideia. Só que uma aliança de verdade precisa de duas coisas, LG. A gente precisa de uma base secreta. Base secreta, hype e a segunda é uma marca. Uniforme, uniforme, pô. Não, uniforme não. Um banner, LG. A gente precisa de um banner para a nossa cidade do deserto. Gostei. É menos entregativo, né, para os outros. Essa palavra é boa, né? Tá, LG, o que você acha, então? Você me ajuda aqui a arrumar esse lugar, em troca eu te dou proteção. O que você acha? Cara, tá, beleza, fechado. Me parece um negócio legal. Eu ajudo fazendo algumas construções bonitas também, algumas Farms e aliança formada. Então, LG, providencia uma bota melhor pra ontem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, toda vez que tu quiser ir embora, tu vai ter que usar o túnel. E se tu não tiver velocidade. Não, não, eu vou usar. É lá, enquanto eu não tenho a bota. Até porque eu tenho que trazer o meio que trazemos item ainda, né? Vixe, boa sorte, cara. Boa sorte, LG. Ah, antes que eu esqueça, já que você é um novato aqui, seu primeiro trabalho é fazer o banner. Passa, vai. Esse é o meu primeiro e último trabalho de novato, tá? Não, e o último o quê? Eu sou o primeiro, vai. Ah, pô, eu sou uma arma livre. Ah, e não vem reclamar do banner, não. Eu vou fazer como eu quiser. Bom, mega trefe, a gente vai viajar pra longe, pra um local seguro. Já que falamos com o apoio da tudo certo, eu voltei aqui pra casa já. Dessa vez de Laitra, né? E agora a gente vai atrás de fazer um banner. Já peguei até alguma das coisas que eu vou utilizar aqui. A ideia do banner, minhas abelhinhas, é o seguinte. Pra deixar um nome pra nossa aliança. Pra ela ter mais poder e significância pra todos nós. Deixa eu pegar umas luzinhas rosa aqui. Vocês vão amar o que eu escolhi, sério. Vai ser uma aliança da hora. E daí, em breve, eu já quero fazer uma base secreta, uma base inicial. E um montão de coisa legal lá. Bom, primeiro de tudo, vamos fazer aqui o nosso banner. Vou guardar essas lãs que sobrou aqui. E pegar essas daqui pra fazer corante branco. Já aqui na nossa parede, a gente tem esses tear, né? Então vai ser facinho. Deixa eu só fazer os corantes marrom. E também vai faltar corante laranja. Será que eu tenho as flores pra fazer o corante laranja? Bom, com cenoura, infelizmente, não dá, né? Tá, laranja eu não tenho. Mas eu posso fazer. Eu pego, tipo assim, umas três dessa vermelha. Na real, duas vermelhas. E uma amarela, transforma em dois corantes. Amarelo com vermelho é laranja. Prontinho, já temos todas as cores. Tá, agora joga o banner rosa aqui. Ó, já vou mostrar pra todo mundo que quiser fazer e também poder fazer, tá? Primeiro de tudo, marrom com essa prisma aqui. Com esse diamante. Com esse losango. Depois faz a mesma forma geométrica com o laranja. Com isso vai criar essa bordinha aqui em volta. Bem legal. Pega o branco, faz uma tira no meio. Pega o rosa e tampa tudo, ó. Esse daqui, ó. Que vai tampar tudo aqui em cima. Pega o branco de novo. No círculo aqui. Pega o rosa. Borginha e tudo. E tá lá. A aliança do sorvete. Sim. Esse vai ser o nome. Eu não tô nem aí. E eu adorei. Agora eu pego o lã rosa. Graveto. Deixa eu guardar isso aqui. E fazemos mais banners. Ó, mandei uma mensagem aqui despretenciosa. A puta, na Vila Várzea. Falou que tá no Void. Perguntei se ele tá tancando o dano lá no Void. Bom, eu ia mostrar o novo banner pra ele. Mas já que ele não tá presente no momento, azar. Agora, eu vou se engravar mesmo, né? Eu vou levar o Meketraff pra lá. Vou levar uma cama com umas coisinhas. E a gente vai poder se mudar pro local seguro Meketraff. Bora!